Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou com mais um vídeo no meio da semana. Eu disse que voltaria e cá estou com um vídeo sobre coloração ruiva em um cabelo que usa progressiva sem formal. Vamos ver como é que esse cabelo ficou? Deixa seu like, se inscreve no canal e vem assistir comigo. Então temos aqui hoje uma cliente com o seguinte desejo de mudar o tom dos cabelos para um ruivo, porém mais fechado e mais discreto. Ela nunca fez uma coloração e queria uma mudança não muito radical, porém ela tem progressiva de ácido nos fios e está com uma raiz um pouquinho crescida de alisamento. Então, levando em consideração essa avaliação capilar, nós temos aqui um cabelo natural na raiz e um cabelo com a estrutura modificada no comprimento e pontas. E vocês podem estar se perguntando aí por que eu estou falando dessa mudança de estrutura capilar no comprimento, né? Porque assim, gente, não adianta aplicar apenas uma cor na raiz, comprimento e pontas, porque aonde o cabelo foi processado por progressiva, provavelmente a gente teria aí uma cor mais fechada. Isso mesmo, mesmo aplicando a mesma cor, a mesma tonalidade no cabelo todo, isso pode acontecer por conta da mudança de estrutura que o fio tem no comprimento e pontas. Então, nesse caso aqui, eu decidi fazer o seguinte, eu estou aplicando aí a coloração 8.3 com a X de 30 volumes no comprimento e pontas, tá? Com bastante concentração de produto e eu estou passando aonde o cabelo está processado. Eu vou deixar agir aí o tempo de pausa de 40 minutos aproximadamente e vou aplicar outra cor na raiz depois. Porém, eu vou fazendo aí uma mistura bem homogênea de cores e lá no final vocês vão ver que o cabelo fica com apenas uma tonalidade quase que 100% igual, tá? Vamos aí para a aplicação no comprimento e pontas apenas, tá? A coloração que eu estou usando é permanente da Minas Flor. A coloração que eu estou usando é permanente da Minas Flor. A coloração que eu estou usando é permanente da Minas Flor. A coloração que eu estou usando é permanente da Minas Flor. Uma quantidade quantidade de depósito. Agora, a gente vai aguardar o tempo de pausa e vamos lavar este cabelo e voltar com ele limpinho para fazer a próxima aplicação. Que vai ser agora com a coloração 6.3 e o X de 20 volumes na raiz. A preparação e a proporção foi indicada na caixa mesmo pelo fabricante, tá? Foi uma coloração inteira de 6.3 mais o X de 20 volumes e a gente vai passar aí até encontrar a divisão onde inicia a cor que eu tinha acabado de aplicar, que foi a 8.3, tá? Então, a gente vai fazer as duas cores se encontrarem. Então, a gente vai fazer as duas cores. Pessoal, lembrando que a raiz dela é natural. Não tem progressiva, já está bem crescidinha. Por isso, eu escolhi passar essa cor um pouco mais fechada aí, porque vai revelar exatamente a cor que a gente estava pensando em ficar, tá? E depois do tempo de ação, agora eu levei ela para o lavatório. Vou aplicar um shampoo com uma limpeza um pouco mais suave, só para a gente realmente retirar o excesso de coloração que fica para fora da fibra, que não interagiu ou que ficou em excesso, tá? E fazer um tratamento pós-coloração. A iluminação aí está um pouco escura, mas pode deixar que lá no finalzinho do vídeo eu filmei bem de perto com o flash já ligadinho para vocês terem uma noção bem exata de como ficou a cor. Ficou sutil, suave do jeitinho que ela queria e com igualdade de tonalidade do comprimento até as pontas, né? Da raiz até as pontas como ela queria. Ficou sutil, suave do jeitinho que ela queria. Então pessoal, aí a gente já tem o cabelo finalizado. A iluminação aqui não está muito legal, mas olha só, na hora que muda, na hora que eu pego a câmera para mostrar para vocês de outro ângulo, aí a iluminação fica outra. O cabelo dela puxa para um castanho bem clarinho, quase que um ouro escuro, o natural. E agora foi essa tonalidade que a gente conseguiu chegar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se gostou, deixa um like, já se inscreve no canal, não esquece, tá? Então é isso galera, um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.